Fala meus queridos, está aqui na área? Então é isso aí meus queridos, hoje vou lhe passar uma ideia para você desenvolver a sua técnica, beleza? Então aqui a tonalidade desse backing track é Lá Menor Dórico, beleza? A ideia seria da seguinte forma, na corda número 5 você vai tocar 3, 5 e 7, vamos fazer o salto, pegar na corda de número 3, 4, 5 e 7, 4, 5 e 7, beleza? Então a primeira ideia aqui, agora na cordinha de número 1, 3, 5 e 7, beleza? Ficando assim, e aqui você vai estudar o seu primeiro fragmento, beleza? Beleza, você já tem aqui, caso você já queira usar esse aqui como um leak, é possível, aqui ó, ponta, 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 mais lentinho aqui ó! Certo? Não precisa ser rápido essa concepção, beleza? Próximo fragmento, nós vamos tocar 5, 7 e 9. 5, 7 e 9 na corda de número 5, 5, 7 e 9 na 3 e na 1 nós vamos tocar 5, 7 e 8, beleza? Então, esse fragmento... Fragmento anterior nós tivemos aqui ó! Próximo! A ideia é você fazer uma junção entre eles aqui ó! Você viu que quando eu cheguei aqui na corda de número 1, eu fiz um slide já para pegar o próximo globo, veja aqui ó! Beleza, chegando aqui nós vamos escorregar da corda número 5 ainda né? Do 5 para 7, pegando... Nota Mi, Faço Temido, Sol, beleza? Já na corda número 3 nós vamos tocar 7, 9 e 11, que é o Faço Temido, que é a sexta do A. Certo? Depois que você vem aqui ó! 7, 9, 11, beleza? Na cordinha de número 1 nós vamos tocar 7, 8 e 10. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8... Escorregando aqui para 12 nós vamos tocar 12, 10, 8... Na corda de número 3 12, 11 e 9... Na corda de número 5, 12, 10, 9... Agora desde o início lá... Agora, quando você vem aqui para a nota Sol, é o mesmo fragmento que você fez no início. Certo? Seria 10, 12, 14, 11, 12, 14 e 10, 12, 14. Beleza? Depois que você chegou aqui, não. Tocando Sol, nós vamos tocar Sol, Fastenido e Mi, seria 15, 14, 12. Na corda número 3, 16, 14 e 12. Na corda número 5, Dó, Si e Lá, 15, 14, 12. Escorrega aqui agora para o Si, pegando 14, 15, 17. Pula, corda 3, 14, 16, 17. Agora, na corda número 1, 14, 15, 17. Escorrega, voltou para a tônica. Esse fragmento aqui, ó. Beleza? Então você já tem um padrão bem interessante, né? Para você desenvolver o braço. Beleza, meus queridos. Espero que você tenha gostado desse exercício. Que te ajude na sua técnica. Gustavo Guerra, Ando, Tecniques. Fala aí, meus queridos. Beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu venho lhe convidar para ser o meu aluno no meu novo material chamado Shred Patterns. Nesse material eu conto com a presença também do digníssimo Jorge, o Facão, onde ele faz várias explicações dos Shreds, dos padrões. Aqui você irá aprender elementos para você utilizar na sua improvisação também, como uma forma de lick. Mas a grande sacada é você conhecer o padrão, onde você pode utilizar em todas as escalas. E assim você ter um domínio técnico e também um novo vocabulário. Então, meus queridos, clique aqui em Saiba Mais e venha ser o meu aluno aqui nesse novo material Shred Patterns. Saiba Mais e venha ser o meu aluno. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal